Olá pessoal, finalizando aqui o Web Summit, está vendo o pessoal saindo, foram quatro dias muito intensos, muito conteúdo e agora a finalização, o fechamento é sempre com o presidente de Portugal, que sempre faz um discurso animado, discurso de incentivo e uma coisa muito bacana que ele falou ali do lado do CEO do Web Summit, é que o Web Summit não é sobre digital, foi quando o CEO olhou para ele e falou como assim não é um evento sobre digital, e é um evento sobre pessoas, o digital ele é o caminho, ele é a ferramenta para chegar, para chegar onde a gente quer, mas é um evento sobre pessoas e o evento inteiro, foi muito claro isso, muito foco em startups, em conteúdo voltado à sociedade, a como a gente vai melhorar a sociedade para viver num mundo melhor, falou de florestas, falou de meio ambiente, falou de diversidade, enfim, temas muito importantes que o digital pode ser ferramenta para a gente viver num mundo melhor. E é isso, finalizando os quatro dias do Web Summit, quem não acompanhou as outras entrevistas e as matérias que a gente fez por aqui, está aqui no portal de Talks, acompanhe, e até o próximo ano, a próxima cobertura do Web Summit.